Música Vê o que o menino daqui? Vê o que o menino daqui copies Vamos lá работает, beleza! Era o calzinho que vai lançar uma dança da mata. O bagulho madeiro Acabou, acabou, tinha a força Vai começar, vai começar Vai começar o Inês Ai, que delícia As branquinhas também vêm A Julivinha também vem E as pretinhas vêm também Então vou sacoalhar Bondinha, bondinha, bondinha Bondinha, bondinha Pra frente e sacoalhar Taca o peito, saca o peitinho Taca o peitinho, saca o peitinho Pra frente e sacoalhar Taca a sacoalhar, saca o peitinho Pra frente e sacoalhar Taca a sacoalha, taca a sacoalha, tá com o pedinho pra frente, sacoalha Essa é a nova com o calzinho que vai lançar uma dança danada O bagulho maneiro faz moleque o tri braçada Tão bom sacoalhar, cacabonde, cacabondinha pra trás, sacoalha